Preto de novo, essa semana só tô usando preto, que loucura é essa? Oi gente, hoje é dia de TDV, é um dia muito gostoso pra mim, porque é um dia de brincadeira Aliás, quinta e sexta-feira são dois dias muito legais, porque eu me divirto com a minha coleção Com a nossa coleção, porque ela não é só minha, ela é sua também Porque a gente tá o tempo todo aqui compartilhando momentos e brincadeiras e brinquedos e bonecas E muitas coisas, então, isso aqui tudo é nosso É como o clubinho, lembra? Ai, os clubinhos de infância, que a gente fazia carteirinha e tudo E a gente fazia, eu não sei vocês né, mas a gente quando a gente fazia um clubinho Era tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu Ai que gostoso! Hoje a gente vai falar de uma Barbie glamour, que eu tenho desde o início da coleção E ela sempre esteve aqui no quarto sem a roupa original Pois bem, conquistamos ela e vamos ver esta roupinha hoje! Eu tô com a impressão de que eu falei glamour 88 É glamour 89, tá gente? Se eu falei errado, já fica correção aqui Que loucura! Essa daqui, ela já esteve aqui conosco Lembra dela? A gente viu ela... Ui, essa quantidade de luz, credo! A gente viu ela num TDV, justamente, pra arrumar esses cabelinhos aqui A gente deu uma recalchutada e tal E agora a gente vai ver ela com roupa Qual que é a história desta bonequinha? Lá no início da coleção Que foi... Eu acredito que faz agora... Eu acho que eu comecei... Eu sempre me atrapalho nessa data Mas eu acredito que eu comecei a minha coleção em 2011 Eu tenho quase certeza absoluta disso Porque foi quando eu ganhei o Edward E foi em 2011 Então, tá fazendo aí 11 anos que eu tenho a minha coleção E eu comecei com as Barbies da Mattel Como vocês já sabem Toda aquela história, aquele Paranauê doido Mas logo em seguida Já comecei a adquirir umas Barbies da Estrela Antes disso, antes de ter coleção Eu dava uma olhada nos anúncios do Mercado Livre Era muito legal Meu, como eu sonhava vendo aqueles anúncios E naquela época, ali pelos anos 2000 Eu imagino até antes como que deveria ser maravilhoso Mas naqueles anos As Barbies tinham um valor muito diferente do que é agora Essa daqui eu comprei por 60 reais Pensa Hoje em dia, meu, né? Oh, não vai achar Olha, só por um milagre Eu comprei ela com esse valor maravilhoso E foi uma das minhas primeiras Eu lembro que foi a Vic Passeio Essa daqui E uma banho de sol Que tava assim, nossa Uma capa da gaita E... Essa daqui, então Eu tenho desde aquela época E eu acho ela linda O cabelo dela é muito maravilhoso Ele tem umas mechas, assim É um... Um loiro escuro, talvez Com umas mechas mais claras Assim, pra branco É muito lindo esse cabelo Essa boneca em si Olha a maquiagem dela Ela é muito linda Esses olhos verdes Que eu amo e sei que muitos de vocês também gostam Ela é toda linda Toda, toda, toda Então, quando eu tava Deixa eu pegar aqui Quando eu tava É... Com ela sem roupa Eu acabava utilizando Umas roupinhas de cartela Às vezes até da Mattel Eu usei também roupinha Da Mattel Mais recente Dessas Barbies mais novas Nossa, essa Barbie já vestiu... Durante anos ela ficava com uma roupinha Depois eu trocava por outra Mas ela tava sempre com umas roupinhas diferentes E eu até gostaria de falar isso Que a gente já viu também O vídeo com as roupinhas da Miriam Pra quem não tem a roupinha original Dá pra criar looks muito legais Muito lindos Com as roupinhas que a gente tem aí disponível Eu tava esses dias Sábado de manhã É um dia que eu e o Chiquito A gente gosta de caminhar no centro da cidade Na verdade a gente atravessa vários bairros A gente faz a caminhada E... Olha, a gente anda Nossa, como a gente anda Numa das lojas lá Aqui do centro de Blumenau Tem... É uma loja de brinquedos E tem umas... Escondidinho dentro de uma caixa Bem bonitinha Mas bem escondidinho Tinha várias roupinhas artesanais Coisa que eu não vejo Há zilhões de anos E encontrei Elas dentro de um plástico Assim, os conjuntos de roupinhas Ai, gente Aquilo me deu uma nostalgia E achei uma roupinha que eu amei Na verdade Ela cabe Em Barbies recentes Ela não é pra Barbie estrela Mas a gente dá um jeitinho É... Duas peças, tá? Vamos... Meu Deus, por que essa luz tá incomodando tanto? Essa é a parte de cima É um conjunto com top E a bermuda Assim Olha que linda Eu amei, tá? Fecha com velcro Muito perfeitinho Ai, ô Melhor do que o que a gente vê hoje em dia Essa aqui é a verdade E essa foi a última roupinha que essa Barbie usou Eu quero até te mostrar como ela fica com essa roupinha Eu falei pro Chiquito Tinha que ser uma Barbie morena Porque a roupa é muito clara Mas aí o Chiquito falou Não, bota nela Ela merece Ela merece uma roupinha E a gente colocou E eu achei que ficou bom Inclusive Ela tava com uma pulseira De uma cartelinha da Mattel Da década de 60 Que eu comprei lá numa Na convenção da Barbie Acho que foi em 2013 E ela ficou linda Olha só Essa é a bermudinha Fica essa loucura aqui E até que ficou bom, né? Mesmo ela sendo mais Ela tem aquele tom de pele Claro e rosinha Das Barbies da Estrela Só que o top O top fica bem apertado Mas Quando a gente vê na parte da frente A gente não vai imaginar Como é que tá atrás Então Ela fica Olha só Ah, não, tá? Olha isso Eu amei esta roupa Só que Atrás Ó Não fecha Porque As Barbies da Estrela Tem uma As costas mais larga Por conta do busto dela também Mas ficou linda Ah, deixa eu te mostrar A pulseira em questão Eu amo esta pulseira Sabia? Eu amo esta pulseira Ela tem um Tipo umas estrelas Assim E ela é de metal Olha que linda Pera Ai, calma Não é linda esta pulseira? Acho Um arraso Então ela ficava Ela tava assim Ó Os últimos dias dela Sem roupa original Ela tava Desse jeitinho aqui Tinha mais uma coisa Que eu e o Chiquito Porque o Chiquito Que me ajudou A montar o look dela Tinha mais uma coisa Acho que era um colar Era um colar Que ela tava utilizando Um colar Igual esses Da Estrela De Brilhante Só que era um colar Salmão Tava ali Aí Lembra que eu falei Que eu recebi Ajuda de amigos Né? Pra conquistar Algumas peças Algumas Barbies Alguns play sets Recebi bastante ajuda Nesses dois últimos meses Bastante mesmo E Um desses amigos Me perguntou Tim Me fala o que tu não tem Os meus amigos Eu tenho amigos Muito queridos Aliás Vocês todos São Incríveis E aí A Pipoca É uma que sempre diz pra mim Me manda O que tu não tem Pra eu poder Te ajudar E eu nunca mando Tadinha Pipoca Tenha uma paciência comigo E esse meu amigo Fez a mesma coisa O Jô Reis Ele disse Tim Pelo amor de Deus Quando que tu não tem Fala pra mim Criança E ele disse Que uma amiga dele Tinha A roupa Da Glamour Dessa daí Então Faz muito tempo Né? A roupa tá perfeita? Não está Mas vai quebrar Um galho Por enquanto A parte de cima Está linda Que é Essa daqui Deixa eu tirar Mais luz Essa é uma Uma blusa Praticamente Um casaco Ela não veste Nada por baixo Então é isso mesmo Fecha com velcro Tem uma estampa Assim Sabe? Nela Bem doida E ela tem uma saia Que também fecha com velcro Esse é o problema Da saia A saia Ela é assim Essa é a parte De dentro O problema Dela Tá na parte De fora Que tem Vários pontos Desfiados Vários Mas quem sabe Dá pra trocar Só Esse tecido Aqui É isso que eu tô pensando Não sei Não sei se a gente Espera uma melhor Ai De uma alergia aqui Ui Não sabemos Se esperamos uma melhor Se reformamos Essa Não sei Mas Vou colocar a roupinha Nela E Eu preciso te contar Algumas coisas A coleção Glamour De 89 Eu não acho Tão maravilhosa Quanto a coleção Glamour De 88 A de 88 Eu acho assim O auge É muito linda E eu tenho Várias histórias Com essa coleção Ah De azul Não É que tem um rolo Eu comprei A de azul De 89 Achando que era De azul De 89 E na verdade Era de azul De 88 E fiquei anos Com a errada Até que um dia Alguém Veio aqui em casa E falou Não Você está equivocado E estava realmente Mas tá Eu estou falando isso Porque Essa roupa aqui Eu não gosto Tá Não gosto Acho muito esquisita Não esquisita É que Não dá Assim Ai Não valoriza O corpinho Da Barbie Eu acho Eu acho É muito volume Ainda tão maravilhosa Mas essa roupa De que eu sou Aquele que Sai De frente Da câmera Para buscar O sapatinho E daí Volta Ela tem Um escarpão Prata Bem lindo Vou botar Aqui nela Esse aqui Eu já tinha Então fica Então fica Então fica Desse jeitinho Aqui Linda Com o sapatinho Fica mais linda Ainda É verdade Né Melhora Já É o que eu quero dizer Melhora o look dela Melhora bastante Ela também tem Essa ainda não tem Mas ela tem Os brincos O anel E o colar Aquele de brilhante Que a gente ama Que a gente gosta Que a gente é alucinado Que a gente vive procurando Depois de tantos anos Desculpa Tá Desculpa Por ter Feito Você esperar Tanto Mas tá aqui Ela tá Toda boba Que ela tá com o look dela Toda boba Essa Barbie Me faz lembrar Do início da coleção Obviamente Eu olho pra ela Me vem muita história Na cabeça Eu comecei a coleção Guardando A minha coleção Em cima de uma caixa Imagina uma caixa De madeira Era um balcão Assim E as Barbies Ficavam ali em cima Mas ficava no meu quarto E eu colocava elas lá Então Depois elas foram Pra uma Uma prateleira de canto Assim Eu comecei a colocar Porque aí foi crescendo A gente Diz que a gente vai começar De um jeito E aquele negócio Toma uma proporção Que a gente não dá mais conta Eu me lembro muito Do lugar onde ela estava Dessas coisas gostosas Das lembranças Da sensação Das primeiras Barbies De ver Aquela coleção Ganhando um volume E a gente Ficar muito feliz Esses momentos São muito importantes Pra nossa coleção Se você está passando Por esse momento agora Valoriza Porque vai dar saudade Quando a gente está Quando a gente está no início Da coleção A gente só consegue pensar No que a gente precisa Ainda comprar No que a gente ainda quer Em como a gente está longe De chegar aos nossos objetivos Mas quando a gente olha pra trás A gente lembra desse início E é tão gostoso É tão bom lembrar dele Não me faz lembrar só Do início da coleção Dessas coisas mais administrativas Mas de mim também Enquanto pessoa Da dificuldade que foi Iniciar uma coleção De bonecas Sendo homem Ou não O fato de ser adulto Porque eu sei que as mulheres Também passam por isso De Ai, um adulto Colecionando brinquedo Sempre tem Esse tipo de coisa E lembrei Das sensações Sabe De chegar Eu lembro Quando eu comprei A Vick Passeio Na caixa Eu escondi ela Uns Sei lá Olha, acho que Quase um ano Assim ela ficou Escondi Deixei dentro Do guarda roupa E tal E Eu lembro que Quando ela chegou A zeladora Me entregou No portão Da garagem Do meu prédio E eu lembro Que eu parei O carro Na frente do portão Abri A caixa Abri a caixa Dela E Cheirei Assim, sabe Pra ver se vinha Aquela lembrança Da infância E veio Eu lembro Que eu chorei Bastante E essa barba Estava Comigo Nesses momentos Então Ela representa Muita coisa boa Muita, 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 muita Uma vez Nessa época Eu falei Pra uma pessoa Assim Um dia Eu vou ter Um quarto Cheio de barbas E essa pessoa Me disse assim Sem maldade, tá Eu tenho certeza Que não foi Com maldade Mas essa pessoa Me disse assim Ah não, né Isso já é coisa De doido Cá estamos Não é? Cá estamos E a gente se esquece Disso A gente se esquece Das coisas Que a gente desejou Um dia E do que a gente Tem agora É Isso É bom a gente Lembrar É importante A gente lembrar Pra gente Dar mais valor Ao que a gente Tem agora Sabe A gente tá Pensando muito Lá na frente Do que eu ainda Vou fazer Do que eu ainda Vou ter E pare e presta atenção No que você tem agora No que você faz agora Porque isso também Já foi um desejo Seu lá atrás Algumas pessoas Têm me perguntado Bastante Sobre as Barbies Principalmente Mandando direct Pra mim Às vezes Perguntando Ti Como é que eu consigo A Barbie tal A Barbie Roqueira Ou a Barbie Glamour Ou a Barbie Passeio E eu fico sempre Com a mesma resposta Assim né Como eu encontro Parece Eu sinto que Às vezes Algumas pessoas Pensam assim Ah ele fala Que é no mercado livre Mas não é Tá Tenho certeza Que não é E é Então às vezes Eu fico achando Que eu tô sendo repetitivo Ou que parece Que eu não tô querendo Dar informações Mas não É mercado livre Gente É mercado Como eu nunca quis Me incomodar Com a coleção Eu sempre procurei Assim Compras mais assertivas Sabe Não que não tenham Pessoas seríssimas Vendendo Mas eu falo Com relação A outras pessoas Aquele negócio De leilão E aí oferecem A boneca Por um valor X Aí a pessoa diz assim Não eu compro Aí vem outra E diz assim Não mas eu pago o dobro Isso pra mim É muito desleal Sabe Não gosto disso Acho isso feio demais E aí tá lá no mercado livre Pra quem quiser comprar Se der algum problema O site Te dá as orientações Do que fazer É a melhor coisa É a melhor situação E é por lá que eu compro Salvo exceções De pessoas que são Mais próximas a mim Ou de pessoas Indicadas Por pessoas próximas a mim Aí eu faço As minhas comprinhas Fora mercado livre Mas não é Tanta coisa assim É mais mercado livre Mesmo 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 Ver essa roupinha Veio através de um amigo Que conheceu uma pessoa Que tinha roupinha Pra me oferecer Então A gente faz esses trâmites O legal Pra quem não coleciona Pra quem quer uma boneca específica Ainda é o mercado livre Porque O ideal seria você Talvez entrar Nos grupos De Facebook Ou seguir pessoas No Instagram Que falam sobre Brinquedos antigos Pra ver quem vende Quem não vende Vai dar bastante trabalho E conseguir esses itens De tanto tempo Não é fácil A gente que coleciona A gente sabe Como é que Como é que as coisas Acontecem É muito difícil Então Vai por esses caminhos Eu acho que a grande Mensagem de hoje É uma que a gente já ouve Da Xuxa há tanto tempo Acredita nos seus sonhos Corre atrás deles Porque nenhum sonho Cai do céu De bandeja Pra você A gente tem que lutar Tem que persistir Existem diversos percalços Pelo caminho Colecionar é difícil Pelo nível de raridade Desses itens Pelo grau de dificuldade Que a gente encontra De achá-los Pelas pessoas Que às vezes Também são muito difíceis Né A gente sabe Que existe Algumas pessoas Que não querem Que outras tenham Aquilo que vocês desejam A gente sabe Que tem pessoas Que torcem contra A gente sabe Que tem pessoas Assim Que quando vê Que você Conquistou uma Outra coisa Ou que você Chegou num status Da sua coleção Que já Que tá legal Que tá massa Não falam mais contigo Te bloqueiam E gente Isso já aconteceu Tantas vezes Por inúmeras razões Das quais Eu não tenho conhecimento Porque eu não tenho Interesse em saber Porque quem é bom Quem é de verdade Vai conquistar as coisas Da maneira mais natural possível Não adianta Isso você tem que colocar Na sua cabeça Se você passa por isso Na coleção De sentir que às vezes Estão puxando teu tapete Sabe Como essa situação Que eu falei pra vocês Às vezes tem uma boneca Que você quer tanto Tá ali pra venda Você pode Adquirir ela E aí você Acaba sabendo Por outras formas Que alguém Deu um valor a mais Um valor dobrado Por aquela boneca Isso é tão Baixo Tão ruim E Não fica triste Não fica De verdade Não fica triste Porque Eu confio muito Naquele ditado popular O que é teu Ninguém te tira E de uma forma Ou de outra Você vai conquistar Procura por pessoas sérias Por pessoas do bem Acima de tudo Por pessoas do bem Que não estão preocupadas Só consigo mesmo Mas com a coletividade Né? Em dar informações Me ajudar Em ajudar Todas essas questões Que aí a gente segue Por um caminho Bem mais lindo E bem mais tranquilo Bem mais gostoso E divertido Eu espero que você Tenha gostado Da minha glamour Apesar da roupinha dela Ah, isso é o detalhe As pessoas me dizem Às vezes assim Ah, mas você não gosta Tanto daquela Barbie Gente Tem valor histórico Né? Foi lançada em 89 É da Estrela Não vou olhar Para todas as roupinhas E para todas as Barbies E dizer Nossa Eu amo Não Tem umas que eu amo Tem umas que eu gosto E tem umas que eu olho Para roupa Ou para boneca E penso Ah, podia ter sido Um pouquinho melhor Mas A gente coleciona Barbies Da Estrela E por isso Elas precisam estar aqui Se você gostou desse vídeo Ah, essa daqui merece Tá? Você já dá Deixa eu arrumar a luz Rapidinho Aquele like Maroto Do what to say Se inscreve aqui no canal Se você é um doidinho Que ainda não é inscrito Amanhã tem mais Amanhã é sexta-feira É dia da gente ver Play 7 Os brinquedos da Barbie E amanhã Tem a ajuda da pipoca O play 7 De amanhã Também Foi uma ajuda Assim Maravilhosa Da pipoca Então você não pode perder E tenho dicas Esse play 7 Ai, mas eu vou entregar demais Ah, mas qual que é o problema Ter eu entregar demais Ai, não faz onda Esse play 7 É da Barbie Mas não é da Barbie Ai, joguei no ar Joguei no ar Eu quero ver se você acerta Qual é Deixa aqui nos comentários A sua dica Tá bom Beijo, gente Até amanhã Mua E aí Tchau 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 Tchau.